Mauro, falando também sobre o lado comportamental, qual a principal diferença que você vê na juventude que atravessou os anos 80, como eu, como você? Quais são as diferenças bem evidentes que você enxerga? Quando eu lembro da minha adolescência e comparo com o adolescente de hoje, eu percebo que eu era mais maduro. Nós éramos mais... Também acho isso. O pessoal da minha geração toda, meus amigos lá do Pará e tal... A gente se virava, né? A gente se virava, nós não tínhamos medo das coisas, né? Mas também, Tiago, é preciso lembrar o seguinte, que o mundo era outro. Você não tinha esse grau de violência de hoje. Nas grandes cidades, como Salvador, Rio e São Paulo e mesmo no interior. Então, os nossos pais tinham mais confiança em nos abrir para o mundo, né? Soltavam a gente até mais cedo. O que se percebe nos pais de hoje é que há um temor generalizado, muito justificado, em função da violência.